Olá, queridos ouvintes, caras almas, sejam todos muito bem-vindos. Aqui começa uma nova jornada para mim, para todos nós, a quem quiser acompanhar, é claro, me acompanhar nessa nova caminhada, esses novos passos, em que eu analisarei livros. Vejam, eu não sou professora, eu não tenho graduação nas áreas que aqui leio, em termos de que eu não sou teóloga, eu não sou filósofa, eu não sou psicóloga, não sou formada em nenhum desses tipos de curso, e, portanto, eu não pretendo dar aula aqui a respeito dos assuntos que são tratados nos livros que são aqui lidos. E mesmo que eu tivesse alguma formação na área, eu não pretendo dar aula em relação a algo. Se em algum momento aparecer uma aula, é simplesmente uma questão de aparência, uma facilidade em termos de nominação apenas. Mas a ideia também não é se tornar um canal de opinião, em que eu vou dar a minha opinião a respeito de livros. Não, também não se trata disso. O que acontece é que iremos percorrer determinados livros, e o que eu farei é dar uma interpretação de acordo com a leitura. Uma interpretação que, obviamente, será minha, e que, portanto, ela terá, sim, um enviesamento da minha perspectiva, da minha capacidade cognitiva, intelectual, inclusive, mesmo emocional, de alcance de um livro, de um texto. E, portanto, a ideia é aliar, ter como uma aliada, a ferramenta racional da interpretação, para analisarmos o que é dito. Não sou... Não sou... Perfeita, e, portanto, eu posso cometer erros, como eu disse já. Eu não sou uma especialista, e eu não pretendo vir aqui como especialista, né? Como uma pensadora, qualquer coisa do gênero. Longe disso, eu rio, porque seria bobo da minha parte fazer esse tipo de coisa, né? Enfim, não estou aqui para isso. É algo realmente simples, que se pretende ser uma contribuição dentro daquilo que eu posso e consigo. Este vídeo, em específico, como ele é o primeiro de todos, ele estará disponibilizado a todos os ouvintes, para que vejam como será daqui por diante. Mas, para quem quiser continuar essa caminhada comigo, eu convido aqui, faça a assinatura, torne-se um membro. E para ter acesso a essas análises, a assinatura é de R$ 39,90. Ok? Então, tem diversos tipos de assinatura, para membros aqui no canal, sendo que, cada uma dá um determinado benefício. E para se ter acesso a esse novo benefício que começa aqui no canal, é preciso dessa assinatura que é mensal, tá? Eu deixo dito aqui também, aproveito para dizer, em primeiro lugar, agradecer a todas as pessoas que já colaboraram de alguma forma aqui para com o canal, desde centavos a até quantias mais volumosas. Tudo isso vai sendo investido em livros. Vocês não têm ideias de quantos livros eu tenho e quantos ainda estão por vir aqui, se Deus assim me der a possibilidade para, em relação a gravar e trazer para todos vocês, esses livros todos que eu vou comprando, que eu vou adquirindo. Isso também me possibilitou cada vez mais melhorar os aparelhos, né? Ter agora a possibilidade de gravar, por exemplo, o vídeo, ter a possibilidade cada vez mais de eu ter um microfone melhor. Agora também acabei de comprar um novo microfone, ainda chegará, veremos como será, tomara que seja realmente melhor, que eu saiba usar. e, enfim, então, eu faço questão de dizer, né? De ter esse discernimento em relação a ter um retorno de para onde vai toda essa verba. É claro que eu gostaria de me manter também, também vai, eu gostaria de poder também, com isso, pagar a minha comida, pagar outras coisas ainda, mesmo futilidades, coisas do dia a dia, como sair e espairecer, comer algo fora, que seja, eu não sou de beber, não sou de grandes saídas assim, mas, é bom poder fazer alguma coisa também de lazer, etc. Quem sabe um dia será possível eu viver disso. Eu estou aqui no canal, esse canal existe, né? E eu cuido dele sozinha, desde 2019. Vamos aí agora para esse mês de maio, para cinco anos de canal. Parabéns a todos os envolvidos que passaram já por aqui, que passam por aqui, muito obrigada. Então, é graças a vocês que eu continuo esse trabalho, que é basicamente voluntário, porque o que eu recebo é realmente muito menos do que eu gasto com os próprios livros e, enfim, o que eu gasto do meu próprio tempo, todo o meu esforço e vitalidade. Então, é por isso que essas análises, né, elas serão fechadas para membros, tá? Apenas justificando. Eu sei que o conhecimento, nós não deveríamos cobrar por conhecimento em si, em termos de que é o ideal, que todos tenham acesso. Mas, como eu disse, como eu não pretendo que seja uma aula, como não é algo de uma pessoa sábia, experiente, profissional, quem não pagar, não perderá grande coisa, acho. Bom, mas fica o convite para fazer parte. Esta é a minha vida. Esse é o meu dom. Caso pense que eu mereço viver também a partir dele, através dele, multiplicando. Então, contribua a você também. E, mais uma vez, obrigada a todos que, de alguma forma, já contribuíram. E falando em começo de canal, e em cinco anos de canal, no começo, inclusive, eu dizia que eu nunca ia colocar comerciais, porque eu detesto isso de ficar parando os vídeos com comercial, mas o YouTube, ele já faz isso automaticamente, né? O canal estando monetizado ou não. Eu tenho meu outro canal que não é monetizado, o YouTube também faz isso. Então, eu passei a monetizar. E também porque as pessoas, nós, não temos ainda a cultura e o costume de fazer doações. esse canal, hoje, ele conta com quase, quase, um milhão, novecentos mil, é, novecentas mil visualizações, tá? Visitas. E tem apenas, ainda, dezesseis mil inscritos. Então, e poucos foram os que doaram algo para o canal. Foram sempre os mesmos, muitas vezes, principalmente no começo. E por isso que, muitas vezes, nós vamos sendo também levados a ter que cobrar de alguma forma, de alguma maneira, pelo que fazemos. Já que a forma voluntária não funciona muito bem, pelo menos, não tem funcionado aqui no canal. Bom, o canal começou em 2019 e assim sendo, eu torno a esse começo, volto a este começo e pego o livro Eu e Tu. Foi com este livro de Martin Buber que eu comecei que eu comecei as coisas aqui, que tudo aqui começou, que as gravações começaram. Esse foi o primeiro livro que eu gravei. Ele é esgotado em termos de edição, só se encontra em Cebo, pelo menos, da última vez que procurei. e por conta da dificuldade em encontrá-lo e por conta de eu estar em contato com ele, ter entrado em contato com ele e estar lendo ele para uma palestra que haveria na época, eu pensei que seria pertinente gravar, porque assim todos teriam acesso, porque assim quem não encontrasse em Cebo ou não tivesse o dinheiro, enfim, teria acesso. o canal aqui sempre teve essa ideia como primazia. Eu fiz esse canal pensando nisso, de que o conhecimento ele seja disponibilizado, disposto a todos, claro, a todos que têm acesso à internet, mas mesmo aqueles que não têm acesso 24 horas a uma internet e podem baixar os áudios e ouvir no decorrer do dia de alguma outra forma, no celular, hoje em dia, todo mundo quase tem. Mesmo as pessoas mais pobres, hoje em dia o acesso está bem ampliado, excetuando realmente a questão da miséria, na verdade, que infelizmente ainda existe. então, caso valha, torne-se um membro e começaremos essa caminhada, esse novo passo aqui no canal. Pela vossa atenção, muito obrigada Hoje começamos por Martin Buber, eu e tu E o que faremos? Como faremos? Este livro, como ele é bem denso e ele é bem delicado em sua fala E maravilhoso de ser lido justo por isso Eu irei lendo e comentando certos trechos Parando para falar justamente aquilo que me vier e que for possível interpretar Então, não sei se sempre será assim Talvez em alguns livros não seja conveniente ler cada página, cada pedaço do livro Talvez em algum outro momento eu traga apenas trechos específicos e comente trechos Enfim, vai depender do que o livro pede, do que o texto pede Mas, por agora, hoje Comecemos lendo parte por parte, parte, palavra por palavra E vejamos o que o texto nos apresenta O que o autor nos diz com suas palavras O mundo é duplo para o homem, segundo a dualidade da sua atitude A atitude do homem é dupla de acordo com a dualidade das palavras-princípio que ele pode proferir As palavras-princípio não são vocábulos isolados, mas pares de vocábulos Uma palavra-princípio é o par eu-tu A outra é o par eu-isso No qual, sem que seja alterada a palavra-princípio Pode-se substituir isso por ele ou ela Ou seja, existe o eu-tu Ele apresenta para nós o mundo duplo para o homem Porque existe o eu-tu E o eu-ele, ou eu-ela, ou eu-isso O eu-ele, ou ela, ou eu-isso São todos uma mesma palavra-chave Uma palavra-princípio Deste modo, o eu do homem é também duplo Então ele nos traz essa característica de que Eu-tu, eu-ele Revela-me uma relação de duplicidade do eu E aos poucos o autor nos mostrará como que o eu-tu É realmente uma instância diferente do eu-ele Pois o eu-tu Pois o eu da palavra-princípio eu-tu Me perdoem Pois o eu da palavra-princípio eu-tu É diferente daquele da palavra-princípio eu-isso Eu-ele, ou ela As palavras-princípio não exprimem algo que pudesse existir fora delas Mas uma vez proferidas, elas fundamentam uma existência Então vejam, quando nós falamos eu-tu, eu-ele Quando pensamos no próprio eu Quando dizemos eu Automaticamente nós levantamos uma relação Então Martin Buber vai trazer para nós Ele já traz aqui para nós Que essa duplicidade do homem A duplicidade é uma característica daquilo que está em relação Se eu entro em relação, eu entro em relação Em relação a algo E sempre que Um segundo elemento se me apresenta Seja numa segunda pessoa que é o tu Ou numa terceira pessoa Ou isso, ele, ela É uma relação que é estabelecida Costuma-se dizer Que o amor é a relação do dois Que o número dois representa o amor Inclusive Porque é preciso dois para amar O amor próprio, os próprios santos Nos trazem pessoas de caráter elevado Não só santos, mas pessoas sábias O próprio Laveli, que estamos lendo aqui no canal também Essas pessoas nos trazem que o amor próprio, né Ele definha a relação com tudo o que há de vivo ao redor Porque a relação pressupõe dois E quando nós falamos de amor próprio Nós voltamos-nos para o um E para o um egoísta Porque uma coisa é falarmos do um Em termos simbólicos, né Do um do todo Mas o homem não é o todo E por isso que o homem é necessariamente relação O homem por si só, ele não existe Enquanto uma característica separada Da necessidade de uma relação E por isso que a própria instância do amor Essa duplicidade E essa relação De dois Ela é uma característica necessária Para que nós possamos viver Então continuemos Ou melhor, repetemos Repitamos As palavras-principio Não exprimem algo que pudesse existir fora delas Mas uma vez proferidas Elas fundamentam uma existência Então O eu-tu E o eu-ele Não exprimem algo que está fora dessa palavra em si Fora dessa palavra-principio em si Mas sim algo que acontece no exato momento Em que é proferido Porque justamente fundamenta uma existência Que é uma existência de relação As palavras-principio são proferidas pelo ser E por isso que há uma necessidade de existência E fundamentação de uma existência Porque o ser se faz presente Nessa pronunciação das palavras-chave Das palavras-principio E o que elas exprimem Se se diz tu Profere-se também o eu Da palavra-principio eu-tu Se se diz isso Profere-se também o eu Da palavra-principio eu-isso A palavra-principio eu-tu Só pode ser proferida Pelo ser na sua totalidade Vejam O autor já nos traz Ao começo Quando ele diz que o eu-tu É diferente do eu-ele Do eu-isso Do eu-ela Duas instâncias Então há dois eus e duas instâncias E o livro todo inclusive Vai ser pautado nisso Pra quem já fez esse percurso de leitura Tem o áudio Justamente foi o primeiro livro lido Então é possível fazer esse percurso E aconselho que eu faça antes Porque isso gera uma base Pra saber do que estamos falando Mas o eu-tu Sendo uma instância diferente do eu-isso Ele vai tratar justamente como que o eu-tu Ele presentifica uma relação realmente Ele presentifica uma relação realmente De uma vivência Que é completamente diferente do eu-isso Porque o eu-tu Ele vivifica É um aqui e agora Vivificado Presentificado Então a palavra eu-tu A palavra princípio eu-tu Só pode ser proferida pelo ser Na sua totalidade Porque eu preciso estar pleno Pra saber Dessa relação Que existe entre A minha pessoa e o próximo Entre o eu e o tu A palavra princípio eu-isso Não pode jamais ser proferida Pelo ser em sua totalidade Quando falamos eu-ele Já não é um ser em totalidade Porque a relação está distanciada Não é verdade? A relação de alguma forma Ela não está presentificada Não há eu em si Mas apenas o eu da palavra princípio eu-tu E o eu da palavra princípio eu-isso Mais uma vez A fundamentação de que o eu é relação Então como já foi dito O amor próprio A existência de um eu próprio A existência de um um Egoísta, único, autocentrado Isso é a própria morte em si É uma inexistência Em si do eu É um matar o próprio eu genuíno É um falso eu Ou um eu pequeno Como se diz muitas vezes É um eguinho É um ego Que alimenta-se de si mesmo E por isso Mesmo definha Anda em círculos Na melhor das hipóteses O eu é relação Eu preciso do outro Para de fato ser um eu Eu preciso do outro Quando o homem diz eu Ele quer dizer um dos dois Ou eu Tu ou eu isso O eu ao qual ele se refere Está presente Quando ele diz eu Do mesmo modo Quando ele profere tu Ou isso O eu de uma ou outra palavra A princípio Está presente Quando eu falo do tu Quando eu falo de ele Quando eu profiro Ele, ela, isso Eu falo do meu eu O meu eu se faz presente Necessariamente Porque está em relação Com aquilo que se coloca E que é posto por mim Ser eu Ou proferir a palavra eu São uma só e mesma coisa Ser eu Ou proferir a palavra eu São uma só e mesma coisa Proferir eu Ou proferir uma das palavras princípio São uma só e mesma coisa Uma só ou mesma coisa Aquele que profere Uma palavra princípio Penetra nela E aí permanece A vida do ser humano Não se restringe Apenas ao âmbito Dos verbos transitivos Ela não se limita somente Às atividades Que tem algo por objeto Eu percebo alguma coisa Eu experimento alguma coisa Eu represento alguma coisa Eu quero alguma coisa Eu sinto alguma coisa Eu penso em alguma coisa A vida do ser humano Não consiste unicamente nisto Ou em algo semelhante Tudo isso E o que se assemelha a isso Fundam um domínio do isso Estar em relação com coisas distantes Quase como inanimadas Quando se diz Eu, ele, eu, ela Nós objetificamos Um eu que está distante Um tu Que não está presente Portanto se torna um objeto De Uma mera apreciação Distanciada Então por isso que a vida do ser humano Não consiste unicamente nisto Ou em algo semelhante a isso De perceber algo Perceber algo Experimentar algo Pensar algo Sobre alguma coisa Querer alguma coisa O reino do tu Tem porém Outro fundamento Vejam Aquele que diz tu Não tem coisa alguma Por objeto Viram? Porque colocamos um objeto Um distanciamento do ser Que se objetifica Ou é objetificado Para que eu possa Apontá-lo Analisá-lo Para que eu possa Aprendê-lo de alguma forma Enquanto Uma ação distanciada Em que eu faço uso dele Eu não entro numa relação Viva com ele Mas de um uso Distanciado Daquilo Em que aquilo se torna Útil para mim De alguma forma Então aquele que diz tu Não tem alguma coisa Por objeto Pois onde há uma coisa Há também outra coisa Cada isso É limitado por outro isso O isso só existe Na medida em que é limitado Por outro isso Na medida em que se profere O tu Coisa alguma existe O tu Não se confia Na nada Vejam Quando nós falamos De objetos Os objetos Eles têm limitação Justamente Quando eu falo De uma caneca Por exemplo A minha frente É uma caneca Ela é um objeto Delimitado Específico Especificado E portanto Ela tem um determinado uso E portanto A sua existência Ela tem um começo Muito claro Por assim dizer Desde o seu material Como é feita Para que é feita Que é o seu fim E um fim Muito determinado Portanto Agora Um tu Não E é claro A caneca Enquanto É o objetivo Esse objeto Enquanto Justamente Eu me distancio E observo Justamente O seu começo E fim Enquanto Uma limitação Dela Por si mesma Enquanto Eu dou características De um objeto Limitado Mas quando eu entro Numa relação De tu O tu Não tem limites Porque o tu É presença Total e completa E a presença É sempre mistério A presença É sempre algo Que se está Fazendo presente E portanto Que está agindo Continuamente Na minha existência E em relação Comigo E me obrigando Me levando A essa relação Constante Com aquilo E que portanto Me move E move Se comigo Então não há Os limites Começam a ser borrados A fronteira Daquilo Começa a ser borrada Nós tendemos A objetificar As pessoas Mesmo Nós tendemos A ter relações Eu isso Com as pessoas A minha esposa O meu marido O meu namorado Namorada É assim É assado O meu chefe É assim Assado Então Nós tendemos A objetificar As pessoas Qualificando As Adjetivando As Em que eu dou Limites Para eu conseguir Entender Para que aquilo Me serve E como lidar Com aquilo Porque se eu não Sei os limites De uma caneca Se eu não sei Os fins E os meios Para os quais Ela me serve Os seus fins Que é Guardar líquido Em si Portar um líquido Para que eu possa Bebê-lo E se eu não Sei portanto Utilizá-la Enquanto Meio Ora Aquilo Se torna Uma incógnita Para mim E aí Eu sou Obrigada A entrar Em relação Com ela Para descobrir O que Que a sua Vivência Me apresenta Enquanto Possibilidade Normalmente Pessoas Muito Criativas Têm Esse olhar Um pouco Mais vivo Para as Coisas Mesmo Objetos Têm Uma tendência A uma relação Mais Eu Tu Em que Não se Limita O objeto Aquele fim Pressuposto Que já Lhe está Dado E portanto Faz com que As coisas Possam se Tornar Um Tu Porque O Tu Não é Só Uma questão Humana Mas é Uma questão De justamente Relação Viva Relação Que se Me apresenta Para além Do objeto Eu posso Ver O Isso Mas Para receber O Tu E para Vivificar Esse Eu Tu Em mim E na minha Relação Com o mundo Eu preciso Permitir Que aquilo Seja vivo E não Limitado Por adjetivos Por funcionalidades Utilidades Etc Então O Tu Não tem Limitações Não tem Fundamento Tem um outro Fundamento Em que Ele é Relação Então vamos Ver O Tu Não tem Coisa Alguma Por objeto Aquele Que diz Tu Não tem Coisa Alguma Por objeto Pois Onde Há uma Coisa Há também Outra Coisa Já lemos Então O Tu Não se Confina A nada Porque Ele é Um mistério Ele é Presença Total E Completa Quando Quem diz Tu Não possui Coisa Alguma Não possui Nada Ele Permanece Em relação E por isso Ele vai Permanecer Em atenção Plena E constante Ao máximo Que lhe for Cabível Para receber Aquilo Que aquele Tu Me oferta Afirma Afirma-se Que o Homem Experiencia O Seu Mundo O Que isso Significa O Homem Explora A Superfície Das Coisas E as Experiencia Ele Adquire Delas Um Saber Sobre A Sua Natureza E a Sua Constituição Isto É Uma Experiência Ele Experiencia O Que é Próprio As Coisas Falávamos Disso Porém O Homem Não Se Aproxima Do Mundo Somente Através De Experiências Estas Apresentam Apenas Um Mundo Constituído Por Isso Isso E Isso De Ele Ele Ela De Ela Isso Eu Experiencio Alguma Coisa Se Acrescentarmos Experiências Internas As Externas Nada Será Alterado De Acordo Com Uma Fugaz Distinção Que Provém Do Anseio Do Gênero Humano Em Tornar Menos Agudo O Mistério Da Morte Coisas Internas Coisas Externas Coisas Entre Coisas Eu Experiencio Uma Coisa Vejam Gente Que pertinente Pensarmos A respeito Disso Nós Vivemos Atualmente Um Momento Muito Particular Na Nossa Existência Humana Em que A Experiência É Tudo Hoje em Dia Nós Compramos Experiência Nós Nós Vamos A Um Bar Não Porque Gostamos Muitas Vezes Daquele Bar Por Qualquer Determinado Motivo Particular Mas Sim Porque Ele Vai Me Presentear Vai Me Possibilitar Uma Experiência Então Não Basta Mais Só Eu Viajar Eu Preciso Viver Uma Grande Experiência É Como Se Diz Eu Já Vi Aqui Na Minha Cidade Tem Uma Não Vou Citar O Nome Mas Tem Uma Determinada Um Tipo De Academia Não Uma Academia É Um Lugar Em Que Existem Alguns Tipos De Exercícios Incluindo Exercício Com Bicicleta Exercícios Funcionais Qualquer Coisa Assim Não É Propriamente Uma Academia De Musculação Mas Enfim É Um Lugar Todo Montado Para Você Ter Uma Determinada Experiência Em Que Você Indo Lá Você Entra Em Salas Imersivas Salas Escuras Com Luzes Coloridas Um Som Nas Alturas Porque Assim É Dopamina Até Dizer Chega Você Sai De Lá Assim Fui Na Balada Quase Mas Estava Fazendo Exercício Físico Estava Levantando Pezinho Fazendo Funcional Aqui Pra Lá Dançando Enfim Mas Através De Uma Experiência De Imersão É O que Eles Nos Vendem E Aí Vamos Aos Bares E Aí É Um Bar Que Te Dá Uma Experiência Determinada De Estar Numa Determinada Lugar Ou De Vivenciar Uma Determinada Coisa Restaurantes Restaurantes Esses Tempos Eu Homem Um Garçom Determinado Garçom Creio Que Seja Garçom Cortando Uma Laranja Uma Laranja Cortando Os Gominhos Com Faca Fazendo Todo Um Malabarismo Um Restaurante Extremamente Refinado E As Pessoas Discutindo Nos Comentários Porque O Rapaz Que Postou Isso Que Pegou Esse Vídeo E Repostou Fazendo Uma Fala Em Como Que Você Precisa Hoje Em Dia Vender Experiência Um Know How Diferenciado Alguma Coisa Diferenciada Mas Essa Coisa Diferenciada É Justamente Uma Experiência A Experiência Que Se Tem Em Uma Determinada Loja A Experiência Que Se Tem Em Provar Uma Fruta Que Você Já Comeu Diversas Vezes Mas Dessa Vez Cortada Com Faca Por Determinado Fulano Chefe Fulano De Tal Então Assim Em que ele Corta E aí Ele tira As partes Mais Ácidas E Azedas Ali Da Fruta E Portanto Ele Separa Apenas O Máximo Do Doce Daquele Gomo Daquela Fruta Para Que Você Prove Etc Então Hoje Em Dia Nós Vivemos Num Mundo Imerso Em Experiências E O Que O Autor Está Nos Convidando A Ver É Que Esse Mundo De Experiências É Um Mundo De Coisas Na Verdade Nós Não Estamos Vivos E Nós Temos Essa Impressão De De Quanto 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 Eu Passo Por Experiências E Aí Eu Pulo De Bank Jump E Esquio E Cada Dia Estou Num País E Cada Dia Eu Compro Uma Coisa E Cada Dia Eu Faço Algo Diferente Cada Dia Eu Leio Um Livro Diferente E As Coisas Vou Ver Uma Peça De Teatro Porque Desde As Coisas Mais Eruditas As Coisas Mais Assim Baixo Escalão Ou Alto Escalão Não Importa Se Nós Vemos As Coisas É De Rico É De Pobre É Caro É Barato Tudo Está Imerso Nisso Gente Se Eu Vou No Baile Funk Na Quebrada É Pela Dopamina E Pela Experiência Experiência De Subir Na Favela Experiência De Fazer Ir Lá Experiência De Usar Droga Ou Experiência De Rebolar E Rebolar Colocar O Shortinho Curto Ir Contra A Sociedade É Tudo Uma Experiência E Tornou Tudo Uma Experiência Tudo É Motivo Para Grandes Experiências Assim Como Se Eu Vou Justamente Num Restaurante Caro Em Que Toca Mozart Beethoven Oba E Eu Pago Caríssimo Para Comer Uma Laranja Cortada Pela Faca Do Chefe Fulano Oras É Tudo A Mesma Coisa Não Importa O Quanto Se Pague Se Está Em Cima Do Morro Ou No Vale Experiências Meus Caros Infelizmente Nós Vivemos Ou Felizmente Vai Saber Deus É Que Sabe Deus Escreve Certo Por Linhas Tortas Digo Eu Mas Vivemos Um Mundo De Experiências Não É Verdade Tem Que Se Busque Experiência E Parece Que Se Eu Não Estou Vivendo Experiências Dignas De Instagram De Mídias Eu Não Estou Vivo De Fato Se Eu Não Estou Todo Dia Indo Num Bailinho Se Eu Não Estou Todo Dia Ostentando Uma Nova Bolsa Uma Nova Roupa Se Eu Não Estou Todo Dia Apresentando Um Novo Café Uma Nova Cidade Um Novo País Se Eu Não Estou Todo Dia Apresentando Uma Nova Frase De Efeito Um Novo Livro Que Eu Li Uma Nova Coisa Que Eu Aprendi Se Eu Não Estou Todo Dia Apresentando Nossa Como Sendo 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 Que É Um Processo Extremamente Capricioso De Acordo Com Que Martin Buber Vai Nos Ensinar Vai Nos Mostrar Porque A Questão Da Experiência É Coisa E Por Isso Que Nunca Nos Damos Por Satisfeitos Nunca Está Bom O Suficiente Nunca O Último Café Nunca É Última Viagem E Não Última Como Se Houve Um Fim Como Se Cheguei Aqui Agora Estou Satisfeito Mas É Justamente A Falta De Plenitude De Completude A Falta De Presença Quem Tem Presença Meus Caros Quem Tem Realmente Uma Relação De Outro Não Precisa De Experiências E Coisas Porque Vive De Fato A Presentificação Da Vida De Acordo Com Aquilo Que A Vida Se Lhe Apresenta É Completamente Diferente Eu não vejo as coisas como objetos Como utilidades Eu não vejo as pessoas como delimitações adjetivas em que eu gosto ou não gosto Me serve ou não me serve Mas eu passo a verdadeiramente entrar em uma relação em que qualquer mínima coisa que eu vivo é mistério Em que eu começo a gravar um vídeo e é mistério Em que eu li um livro mas que quando eu pego novamente ele nas mãos é mistério É novo É novo de novo ainda que velho Porque é preciso ter presença Porque por mais que eu possa fazer algo por dinheiro Por prazer Porque eu gosto simplesmente Porque eu quero ir no baile porque eu gosto Porque é minha turma Porque é legal Tudo bem As coisas podem ter finalidades Digo eu Agora Elas não podem ser destituídas da presença Elas não podem ser experiência pela experiência Coisa pela coisa E por outro lado Se acrescentarmos experiências secretas As experiências manifestas Nada será alterado de acordo com aquela sabedoria autoconfiante Que apreende nas coisas um compartimento fechado Reservado aos iniciados cuja chave ela possui Oh mistério sem segredo Oh amontoado de informações Isso, isso, isso Ou seja Não adianta dar uma de culte também E ai não Mas tem algo que eu vivo lá E que acontece E usar de códigos E senhas E ferramentas misteriosas Herméticas então Pra nos iludirmos De que estamos vivendo alguma coisa Porque na verdade Não estamos Usar de palavras Que justamente Só os iniciados Entendem Captam o sentido Capturam o significado Etc Isso é bobagem É pura bobagem O experimentador Não participa do mundo A experiência se realiza Nele, entre aspas E não entre ele e o mundo É algo fechado Hermético Justamente Ele vive Ele entende Ele sabe Ele experimenta Ele saboreia E o resto não Como se tudo Se lhe entrasse E nada saísse É morte, né O mundo Não toma parte Da experiência Alguém que não devolve Nada Porque não está presente Ele se deixa Experienciar Mas ele nada Tem a ver com isso Pois ele nada Faz com isso E nada disso O atinge E muitas vezes Nos iludimos Achando que não Eu estou em relação Com o mundo Eu estou fazendo Revolução Passeata Isso e aquilo Eu estou fazendo E acontecendo Estou mudando o mundo Para melhor Para direita Para esquerda Quando na verdade O mundo Não tem nada A ver Com tudo isso Que fazemos Para um lado Ou para o outro Para destros Ou sinistros Porque não é presença Porque não é Uma relação Viva De eu Tu Verdadeiro É apenas Uma experiência Em que eu faço Uso do mundo Faço uso De ideologias De ideias De mecanismos De ferramentas Mas não é o mundo Se apresentando A mim de fato Enquanto uma relação Viva Que me permeia E que Permeia o mundo Através dessa porosidade Desse contato De porosidade Perde-se a porosidade O mundo Como experiência Diz respeito A palavra A princípio Eu isso Eu ele Eu ela A palavra A princípio Eu tu Fundamenta O mundo Da relação Para haver Verdadeira relação É preciso Presença Para haver Presença Aquilo que se me Apresenta Precisa ser Um tu O tu Gente Quando que eu uso A segunda palavra Segunda palavra Segunda pessoa Do singular Que é o tu Primeira pessoa Eu Segunda pessoa Do singular Tu Quando nós usamos o tu Quando estamos em diálogo Direto com essa pessoa Quando eu estou em diálogo Eu utilizo o tu Certo Um diálogo Direto Quando se diz ele Ela isso Eu não estou em diálogo Eu estou apenas Fazendo um uso Justamente Uma Menção A algo que Pode ser vivo Em si mesmo E deve ser vivo Em si mesmo Mas que não tem vida Em mim Para o qual Eu estou morto Então Quando se entra em contato O eu tu Devemos ter Essa atenção E esse cuidado Como eu falava Quando eu entro em contato Com a xícara Não é porque é um objeto Em si No mundo Uma questão De ser um ser inanimado Sem estar dotado De vida própria Que Não seja um tu É um tu A partir da hora Que eu entro em diálogo Com essa xícara Com essa caneca É um tu Deve ser um tu Porque senão Não há diálogo Não há presença Então Devemos ter Essa delicadeza De não confundir O tu Que é dito aqui Pelo autor Com apenas Pessoas Mas sim Toda aquela existência Que se presentifica Na minha frente Que se presentifica Em termos de relação Porque a palavra princípio Eu tu Fundamenta o mundo Da relação Então tudo Com o que eu entro Em relação Não só pessoas Mas tudo aquilo Com o qual eu entro Em relação É um tu O mundo Da relação Se realiza Em três esferas A primeira É a vida Com a natureza Nesta esfera A relação Realiza-se Numa penumbra Como que Aquem da linguagem Porque justamente Eu não estou Num diálogo direto Com a caneca Com a xícara Então está Aquem da linguagem As criaturas A vida A vida com os seres Espirituais Na penumbra Na penumbra Porque ela não é explícita É uma relação De eu tu Que não é explícita Ainda assim É uma relação De eu tu Lembremos Com os seres humanos Eu tenho um diálogo direto E portanto E aí animais Entram também Na relação anterior Da natureza Porque por mais Que eu fale Com os meus gatos E eles miem De volta Gente A gente não conversa Com animais Está aquém da linguagem Por mais que possamos Dizer que existe De alguma forma Uma interação linguística Entre os seres humanos E os animais Ainda assim É na penumbra Creio que qualquer pessoa Ninguém entende Claramente O que o outro Está dizendo Em termos de animais O que o animal Está querendo dizer E quem acha Precisa Parar e pensar Se tem razão De fato Perguntar para os outros Se a pessoa está Razoável Em seu discernimento Ainda que possamos Entender algumas coisas Que os animais Nos apontem E eles possam entender Determinadas palavras Que falamos Até fazer de associações Mas ainda assim A relação em si Ela ocorre na penumbra Porque não é uma relação Explícita Não é uma relação Clara Em termos de linguagem E com os humanos É Não vamos entrar No mérito da questão De que Ah, mas o que eu digo O outro nunca vai Receber da maneira Como eu o pensei E o concebi De fato Existe também Uma penumbra Se nós formos falar Em termos linguísticos Entre os seres humanos Que aquilo que eu falo A maneira como vocês Receberam o que eu estou falando Com certeza É completamente diferente Ou minimamente diferente Do que eu penso Estar dizendo E penso estar De alguma forma Interpretando E explicando Porque a carga De conhecimento De vocês é outra As associações Simbólicas Arquetípicas Na vida de vocês É outra A maneira Arquetípica Como vocês Relacionam Com as coisas É outra De um outro grau É um outro contexto Completamente Uma outra forma De pensar São outros parâmetros Completamente E portanto A minha própria fala Chega alterada Nos outros Tudo bem E por isso Nós podemos falar De uma determinada Penumbra na linguagem Tem pessoas Que são até mais severas Falam que realmente No fundo A gente não se entende Cada um fala uma coisa E no fundo Ninguém nunca Ouviu o que dizemos De fato O que quiser Gostaríamos de dizer Quereríamos dizer Realmente A quem chega A esse nível De afirmação Mas creio que aqui É claro Que o autor Não nos está trazendo Uma questão linguística A este ponto Ele está apenas Ressaltando o fato De que ainda assim Eu falo E vocês ouvem E entendem minimamente Há uma relação Explícita Ocorrendo Ainda que virtualmente E etc Mas há uma relação Explícita E principalmente Presencialmente Há uma É tácito Há uma concordância Tácita Daquilo que se diz E que se entende A não ser quando Falamos realmente Justamente De disparidades Ideológicas Interpretativas Em que as pessoas Não se entendem E não se entendem Em ponto Acabou Não concordam Etc Mas as relações Humanas são claras Ainda assim E aí o autor Nós podemos também Falar dos gregos Logos Logos O logos grego Pelo verbo Cristão Pelas palavras Né Pelo alfabeto Hebraico Que vai trazer E toda a importância Da gematria Inclusive Como Deus Ele foi criando As coisas Através Das letras Com a espiritualidade Ela se ampara Nós preferimos Silenciosa Tu Um sopro Provindo dele Nós o invocamos A maneira Própria De cada Esfera Ou seja Essa questão divina Da espiritualidade De um eu tu Sendo pronunciado Em silêncio Na geração Da própria linguagem Ele deve estar presente Nessa relação Com o tu eterno Ela está presente Seja quando eu estou Numa relação de eu tu Com a natureza Eu tu Com os homens Eu tu Com os seres espirituais Um tu eterno Porque é como Quem sabe Que a essência Do que se me apresenta Ali é eterna Este corpo Que hoje é perecível Não é eterno Este tempo e espaço Como hoje é conhecido Não é eterno Esta xícara Como aqui está Não é eterna As plantas Que aqui estão Assim como estão Não são eternas Mas há algo Na xícara Nas plantas E em tudo Que aqui está E que aqui há Em que aqui há E que eu sou Que é eterno Esse tu eterno É que o Martin Gugger Nos convida a ver E que vai ser essencial Para a relação Eu tu acontecer Eu considero uma árvore Posso apreendê-la Como uma imagem Coluna rígida Sob o impacto Da luz Ou o verdor Resplandecente Repleto de suavidade Pelo azul prateado Que lhe serve de fundo Lembram-se ao começo Como falávamos Como víamos Eu adjetivo as coisas Eu faço as coisas Se tornarem-se Descritivas Ou descritas Eu descrevo as coisas Adjetivando-as E portanto Objetifico-as E coisifico-as Posso senti-la Como um movimento Filamento fluente De vasos unidos A um núcleo palpitante Sucção de raízes Respiração das folhas Permuta incessante De ETR E mesmo O próprio desenvolvimento Obscuro Vejam que curioso Quando ele diz Que nós também Podemos aprender Sentí-la como movimento E quando ele nos traz Essa descrição Desse movimento E em seguida Ele nos traz Olha Posso classificá-la Numa espécie E observá-la Como exemplar De um tipo De estrutura E de vida Eu posso dominar Tão radicalmente A sua presença E a sua forma Que não reconheço Mais nela Senão a expressão De uma lei Vejam O que isso tudo Nos traz A própria ciência De hoje em dia Coitada E aí vemos Como a ciência É morta Não é verdade Está Coisificada Então Como eu estava dizendo Eu dei aí Um corte Gente Porque meus pais Chegaram aqui em casa Minha mami Smith E meu papo Spito Chegaram aqui Me fazendo uma visita Chegaram aqui na cidade Mas Já estamos terminando também Porque aliás Os vídeos não pretendem Passar muito de uma hora Então Estamos já Arrumando Aos momentos Continuemos Depois Depois falamos mais Então vejam A ciência de hoje em dia O Martin Buber Ele fala Eu posso dominar Tão radicalmente A sua presença E a sua forma Que não reconheço Mais nela Senão a expressão De uma lei De leis Segundo as quais Um contínuo conflito De forças É sempre solucionado Ou de leis Que regem A composição E a decomposição Das substâncias Eu posso Volatilizá-la E eternizá-la Tornando-a Um número Uma mera relação numérica Então vejam Olha só Como que ele traz A questão da ciência De hoje em dia Ele pega isso Do movimento Da descrição Da capacidade biológica De descrição física Anatômica Fisiológica Praticamente Todo o andamento De um funcionamento Do organismo De uma árvore Nesse sentido Então Toda uma anatomia E uma maneira De funcionamento Da árvore Que nos remete Muito a nossa Própria medicina E como que Isso nos revela Que a nossa Própria medicina A nossa própria ciência Está debilitada Está doente Está coisificada Porque ela Está verdadeiramente Coisificando As relações Que temos Uns com os outros Em que tem Dessas descrições E eu passo a acreditar Que isso é tudo Que a partir da hora Que eu descrevo Um paciente Através de seus sintomas Seus hábitos Eu Tenho tudo E eu Muitas vezes Mesmo fazendo Anamnese Deixo de ver Aquele que está Na minha frente Enquanto uma presença Viva Que me diz algo Com a sua presença Em si Realmente Verdadeiramente Saindo de uma Relação Eu Isso Eu Ele Eu Ela Que ali está Para uma Relação Eu Tu Vejam o perigo O tamanho O tamanho do perigo Em meio ao qual Nos encontramos A árvore Permanece Em todas Estas perspectivas O meu Objeto Tem seu espaço E seu tempo Mantém Sua natureza E sua composição Entretanto Pode acontecer Que simultaneamente Por vontade própria Ou por uma graça Ao observar A árvore Eu seja levado A entrar Em relação Com ela Ela já não é Mais um isso Ela já não é Ela A força De sua exclusividade Apoderou-se De mim A força Da sua exclusividade Apoderou-se De mim A força Da sua Verdadeira Individualidade Da sua Verdadeira Personificação Enquanto Um ser Da sua Presença Enquanto Algo Insubstituível Enquanto Algo Único Porque Aquela Árvore Nenhuma Outra Árvore Pode Sê-la Só ela Pode ser Ela Mesma Por isso Que a Força Da sua Exclusividade Apodera-se De mim Porque eu Reconheço Aquela Individualidade Aquele Indivíduo Que se Me Apresenta Ainda que Márvore Não seja Um indivíduo O nome Que damos Porque isso Só cabe a um Humano Em si Mas Em termos De uma Singularidade De uma Particularidade Personificada Não devo Renunciar A nenhum Dos modos De minha Consideração Então vejam Que importante Eu não devo Renunciar A nenhum Dos modos De minha Consideração A consideração De análise E descrição Das coisas E de uma De um olhar Objetivo É necessário De nada Devo abstrair-me Para vê-la De nenhum Conhecimento Do qual Devo me Esquecer Não há Nenhum Conhecimento Do qual Eu devo Me esquecer Ao contrário A imagem E movimento Espécie Exemplar Lei Número Estão Indissoluvelmente Unidos Nessa Relação Uma coisa É a existência Outra coisa É a essência Por assim dizer Essa é uma forma Também De classificação Uma relação De existência Eu consigo Classificar Adjetivar Estruturar Materialmente O que vejo O que Experiencio Mas em termos Verdadeiramente Espirituais Porque é mais do que Supramateriais Suprafísicos Como algo Meramente Esotérico Não Verdadeiramente Como algo Essencial Ou seja Como vida E a vida É espírito Então Como essência Espiritual Como essência Vivificadora Vivificante Vivificada Vivificada Naquele ser Essa é uma Relação Eu-Tou Uma não Anula A outra Mas uma Sem a outra Fica caduca Em termos de que A relação Principalmente Eu-Isso Sem a relação Eu-Tou Ela se torna Uma mera A aparência Ela se torna Algo vazio Algo que não Tem sentido E muitas Vezes Hoje Passamos Por isso Pela ausência De uma relação Eu-Tou E a exacerbação Da relação Eu-Isso Eu-Ela Eu-Ele Eu e as experiências E as coisas Em que eu absorvo Absorvo e absorvo Vivo em mim Me fecho Rompo com a porosidade Em relação ao mundo Experiencio Mas não sou De fato Uma experiência De volta Quantas pessoas Gente Eu já vi Pessoas Relatando isso Influencers E pessoas De mídia Falando Que encontram Muitas vezes Outros influencers Outras pessoas De mídia Mesmo famosos Famosos Como os de antigamente Ditos globais Ainda são de hoje em dia Não são só de antigamente Mas Hollywoodianos Que sejam As pessoas Que são fora De mídia de internet Para além da mídia de internet É isso que eu quero dizer Qualquer pessoa famosa Seja de internet Ou de qualquer outro meio Quantas vezes Não vemos relatos De pessoas Nos dizerem Que olha Aquela pessoa Na frente das telas É uma Fora É outra Completamente Então quer dizer A pessoa No seu Instagram Nos seus filmes Nos seus livros Na sua vida Vendável Vendível Vendível De venda Na sua vida De merchan Ela Vive mil e uma Experiências Nos apresenta Mil e uma Experiências É capaz De encarnar Mil e uma Experiências Mas ela Não é capaz De verdadeiramente Ofertar Ser Ela mesma Uma presença E mesmo Uma experiência Para os outros Até mesmo Isso É negado Nem O isso Muitas vezes Nós temos Daquele outro De tão Distanciado Que se torna De tão Morto Que se torna Nem a Experiência A pessoa É capaz De ofertar Nem a sua Mera existência O seu Mero material A sua Mera relação Distanciada Enquanto Algo Verdadeiro Ainda que Distanciado Ainda que Não sendo A completude Em si Mesma Mas nem isso Ela é capaz De dar de volta Porque não há Porosidade Não há troca O que há É ela Mostrando Que ela Vive Experiências Isso há Mas alguém Ela ofertando Experiências Para outros De fato De fato Não Não se tem Não é possível Ou então Se torna Apenas Uma Uma relação Que é possível Se estabelecida Através do monetário Principalmente Aí chegou a experiência Se você pagar O meu curso Se você Vira o meu filme Se você Fizer isso Se você Fizer aquilo E começam Condicionantes Para me levar A de fato Entrar em experiência Com aquela existência Com aquela pessoa Com aquele Isso Porque não é um tu Lembremos Com aquele eu Isso Que se apresenta Este é o ponto A que muitas vezes Chegamos O autor O autor nos apresenta Um eu Que é duplo Porque ele é uma Questão De relação Uma relação De presença E aproximação Aqui e agora Eu tu E distanciamento E objetividade Ou objetificação Uma objetificação Que como vimos Não é só Num mau sentido Mas de uma necessidade Material De existência E de classificação Das coisas Enquanto Reais e palpáveis Inclusive Vivemos Muitas vezes Para além Dessas duas coisas Ou seja Cadê o eu? Cadê o eu? Se não há eu tu E nem sequer Eu isso Meus caros Paramos por aqui Hoje Porque dizem Dizem Que mais de uma hora De conversas Etc Não convém Hoje em dia Em que se tem Tanta pressa Bom Sendo ou não Realidade Esse fato Aos poucos Eu vou vendo Também o que convém O que vocês vão pedir Quem fizer a parte Quem estiver realmente Acompanhando Mais uma vez Convido A que façam parte Da categoria De prosas Dos membros Para poder ter acesso As próximas aulas Aulas Entre aspas Essas próximas Caminhadas Porque aqui Eu também aprendo Eu não sei nada Eu nada sei Eu vou aprendendo A medida em que Leio e que falo É provável Que eu precise Aprender mais Do que vocês E por isso Tanto leio Porque É a mim Que isso se faz Necessário Então Que possamos Caminhar juntos Fica mais uma vez O meu convite Eu não sei De quando em quando Eu trarei Essas caminhadas A público Em termos de que Eu tenho uma dificuldade Em me predispurar Toda segunda Toda quarta Toda sexta Ou todos os dias Assim assado Porque é isso Eu vivo numa presença De um eu-tua Que O que eu me proponho É que pelo menos Uma vez por semana Esse nosso encontro Vai acontecer Pelo menos Uma vez por semana Tá Eu espero que mais Mas É isso Eu prefiro surpreender Do que Prometer algo E não cumprir Ou Simplesmente Começar a Fazer com que Uma relação eu-tu Se torne uma relação Eu-isso De uma mera Obrigatoriedade Ainda que sim Eu tenha Minha obrigação Para com aqueles Que irão pagar Por isso E que estarão Buscando isso Bom Muito obrigada A todos Que aqui chegaram Eu peço Para que curtam Compartilhem Comentem Inscrevam-se No canal Porque tudo isso Faz muita diferença Se pensam Que o meu trabalho Que aqui é feito Algo vale Ainda que não se tornem Um membro Prosas Tem outras categorias Outros valores Mais baratos Também é possível Doar centavos Que sejam Para Via Pix Vaquinha Apoia-se Para que eu possa Continuar fazendo Esse trabalho Como melhor Do que já é feito E Mais uma vez Muito obrigada Meus caros Também é possível Comprar livros Que chegarão até mim Pela lista de desejos Da Amazon Ou mesmo Através de Cebos Eu posso passar O número do boleto Basta entrar em contato Que nós damos Um jeito Um jeito E É isso Eu peço desculpas Se eu não sou perfeita Nas coisas que faço Pedir desculpas Por não ser perfeita É feio, né? Ainda bem que eu não sou perfeita Mas eu digo Me perdoem por qualquer falha Para além do razoável É isso Espero que tenham gostado E nos vemos Se não aqui Nos livros Que Deus vos abençoe Meus caros Até